Você me olha Me enlouquece, mas quando o dia vem, você me esquece Você me beija, promete o céu, mas vai embora, levando todo o mel Mas no fundo, você só me quer, como bem quiser, como lhe interessa Lá no fundo, eu quero seu amor, seja como for Mesmo às pressas Quero tudo, topo tudo com você, meu bem Diga que me ama, se você me ama Deixe tudo, larga tudo, esquece o mundo e vem Diga que me ama, se você me ama Diga que me ama, se você me ama Você me devora, me enlouquece, mas quando o dia vem, você me esquece Você me beija, promete o céu, mas vai embora, levando todo o mel Mas no fundo, você só me quer, como bem quiser, como lhe interessa Lá no fundo, eu quero seu amor, seja como for Mesmo às pressas Quero tudo, topo tudo com você, meu bem Diga que me ama, se você me ama Deixe tudo, larga tudo, esquece o mundo e vem Diga que me ama, se você me ama Quero tudo, topo tudo com você, meu bem Diga que me ama, se você me ama Diga que me ama